Esse, inclusive, foi um assunto que a gente tratou bastante aqui, Letícia. A gente até conversou com o presidente do ICMBio a respeito disso, teve essa discussão até com a Marina Silva no fim do ano passado a respeito dessa questão da exploração do petróleo lá na Foz do Amazonas, mas isso é uma pauta para um outro momento, mas claro que é muito importante. Voltando à pauta eleitoral, como é que esse tipo de evento climático, esse tipo de catástrofe como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul pode levar o eleitor a escolher, então, o seu candidato nas eleições municipais desse ano? Olha, eu acho que eu costumo ter muita esperança, costumo ser positiva, então eu estou tentando pensar que, frente a uma tragédia tamanha como a gente está vivendo, existe a sensibilização agora dos eleitores, o mínimo de consciência. Eu espero que as pessoas mais sensibilizadas agora tenham a compreensão de que a pauta socioambiental está diretamente relacionada com a vida de cada um, seja no campo, seja na cidade, e que o impacto em um bioma pode afetar, sim, a qualidade do ar, a temperatura, as chuvas na sua cidade. Então, eu espero que agora os eleitores entendam e priorizem políticos verdadeiramente comprometidos com a pauta climática, e que, por exemplo, agora que vai ser votado no Senado, o projeto de lei do licenciamento ambiental, que vai flexibilizar o licenciamento ambiental, vai trazer isenção para dezenas de empreendimentos, o licenciamento não vai mais ser necessário, é um exemplo você ver como é que os partidos estão votando nessa bomba ambiental que vai ser votado no Senado logo mais, logo mais mesmo, assim. Então, se você acompanha o teu político, você tem que acompanhar como é que o partido dele está se comportando no Congresso também. Então, eu espero que priorizem esses políticos que se posicionem com coerência e não só lamentem a tragédia agora, depois de votar de forma tão errada, né, se posicionar de forma tão errada politicamente. e depois de votar de forma tão errada politicamente.